Bem-vindos ao BJ1. A futura primeira-dama, dona Michele, acaba de dar uma entrevista na qual ela diz que ainda não tem certeza, não escolheu ainda o local em que vai morar após a posse, claro que vai ser em Brasília, mas ela tá em dúvida. Dê uma pista, tem que ser o local menor possível. Tá aí, gostei, gostei, porque ela é modesta, né? São três pessoas, o Jair, a Michele e a Laura, de oito anos. Então, vamos procurando classificados aqui. Brasília, Brasília. Kitnet. Tá caro o kitnet. Pequeno, pequeno. Apartamento de dois quartos. Tá, próxima esplanada do ministério. Quanto? Não, não, não. Tá caro, tá caro. Faz o seguinte, dona Michele, faz o seguinte. Vai ter que escolher mesmo entre a Granja do Torto ou o Palácio da Alvorada. São lugares enormes, mas já tá tudo no orçamento. Vai por mim.